Opa, tudo bem? Aqui é o Matheus da edição. E eu tô copiando o Diolinox nessa parte, mas tudo bem, né? Porque o Diolinox é foda. Esse aqui é só um aviso pra dizer que eu tô utilizando o meu Chroma Key. Esse é o primeiro vídeo utilizando o Chroma Key. Então, se tiver alguma coisa meio bugada, eu peço desculpas. Comente aí alguma sugestão de vídeo, tá bom? Um abraço e valeu! Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença, vantagens e desvantagens de se ter uma certificação e se ter uma faculdade, um ensino superior. Uma coisa que é muito corriqueira na nossa área de tecnologia de informação e talvez um pouco polêmico, né? Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário com uma sugestão de vídeo, ative o sininho, participe das nossas redes sociais, principalmente do Instagram. Eu tô produzindo conteúdo diário, stories sobre dicas de coisas que eu tô estudando no momento. Então, participa lá dessa rede social, beleza? E bom, se você não tá muito acostumado com essa nossa área de tecnologia de informação, eu vou te dar um rápido overview do que são essas duas áreas. Primeiro, a faculdade, ela é um ensino superior. Ela pode ser um bacharelado, ela pode ser um tecnólogo, ela pode ser uma licenciatura, mas ela abrange, então, vários conteúdos de uma forma geral. Já uma certificação é, na verdade, um conteúdo muito específico que você vai estudar. Por exemplo, pode ser segurança de informação, pode ser cloud computing, pode ser Linux, pode ser programação em alguma linguagem específica, e você vai fazer um teste pra testar esse conhecimento específico. Passando nesse teste, você recebe uma certificação internacional. Ou seja, pra qualquer empresa que você for aplicar, pra qualquer país, essa certificação vai ser válida, tá certo? E o que eu vejo que muita gente tem dúvida é se vale realmente a pena fazer certificação, se vale realmente a pena fazer faculdade, mas cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma visão diferente do mercado. E o objetivo desse vídeo não é desmerecer nem certificação, não é desmerecer faculdade. É simplesmente expor a minha opinião quanto a esse assunto, né? E expor as vantagens e desvantagens que eu vejo contra esses dois pontos, beleza? Também já deixa o seu comentário aí, com a sua opinião sobre a faculdade e certificação, pra gente discutir um pouco sobre esse assunto, que eu vejo que é um assunto bastante polêmico, né? E que muita gente tem uma opinião diferente, e talvez a gente consiga ver alguma coisa de uma forma diferente aqui nos comentários, beleza? Bom, então vamos começar falando sobre a certificação, que é a melhor parte, né? Todo mundo que é inscrito aqui do canal já deve saber que eu sou um grande fã, um grande entusiasta de certificações, inclusive eu dou cursos pra certificação, né? E eu acredito muito no potencial de uma certificação por diversos motivos. O primeiro motivo que eu posso citar é o processo de estudos que você vai ter ao longo de uma certificação. Então quando você vai fazer, por exemplo, a LPI 1 ou a LPI Essentials, você tem lá todos os tópicos que você deve estudar. Estudando cada um desses tópicos, você vai ter um processo de aprendizagem muito alto, né? Você vai saber exatamente o que você tem que aprender pra você chegar em um determinado nível. Então você vai ter uma escadinha aí de conhecimento. Quando você parte pra LPI 1, você vai subir a escadinha. Quando você parte pra LPI 2, você vai subir mais a escadinha. E assim por diante. Então você vai criando um conhecimento, uma base, e você vai expandindo esse conhecimento. E esse processo de estudos é que é a melhor parte. Não é nem a certificação, mas sim o processo de estudos. Porque você se dedica o máximo pra não rodar que você aprende tanto conteúdo. Uma outra grande vantagem da certificação é que ela fica válida por um tempo X. Então, por exemplo, eu fiz a prova hoje, ela vai ficar válida até daqui dois anos ou três anos e depois você tem que renovar. Que apesar da gente ter que pagar, é uma coisa bacana porque você vai ter que reestudar aquele conteúdo e você vai ter que garantir novamente que você sabe ele. E dessa forma você também vai se atualizar. Porque imagina assim, eu tenho uma certificação lá que é de 2001. E aí até 2010 o Linux já mudou um monte. Então eu preciso me atualizar com os novos conhecimentos pra fazer essa nova certificação. A certificação também é gerada por um órgão internacional, como é o exemplo da CompTIA, como é o exemplo da Microsoft, da LPI, da Linux Foundation. São todos órgãos internacionais. Isso quer dizer que se eu tirar uma certificação aqui no Brasil e me aplicar pra alguma vaga fora do país, essa certificação tende a ser reconhecida por essa empresa também. Que não é talvez o mesmo caso de uma graduação. Talvez na graduação você vai ter que fazer uma outra prova nesse país pra validar a sua graduação. É um processo um pouco diferente. Então uma certificação ela vale muito mesmo pra quem quer sair do país, pra trabalhar numa multinacional de peso. É conta demais. Como eu já falei anteriormente, o foco ele é muito grande em um conhecimento específico. Você não vai ter conhecimentos abrangentes, perdidos, como é o caso da graduação. Você vai ter um conhecimento muito focado. Isso faz com que o seu processo de aprendizagem seja muito maior também e você se torne um pouco mais especialista naquele assunto. Claro que esse tipo de informação não pode ser levado ao pé da letra. Tem muita gente que tem certificação, mas não tem o conhecimento, estudou de uma forma errada. E tem muita gente que não tem certificação, mas tem uma bagagem estratosférica, que sabe muito mais que eu, sabe muito mais do que muitas pessoas aí certificadas no mercado. Tudo depende da intensidade de estudos. Se você tirar uma certificação, você estudar da forma correta e depois você ter aquele certificado que prova que você tem aquele conhecimento, então excelente. Tem muita gente que não gosta de certificação por conta disso, porque tem gente que estuda de forma errada, tá? Eu discordo. Eu sei que tem gente que estuda de forma errada, mas isso é problema da pessoa, né? A gente estudando de forma correta e tendo aquela certificação que prova o nosso conhecimento é excelente para qualquer processo seletivo, para você ser um profissional diferenciado no mercado. Sem contar também que você colocando que você tem uma certificação no seu currículo, o negócio vai ajudar para o seu lado. Porque se você pegar um especialista ali no que sair para ele entrevistar e você tiver uma certificação e você não souber responder as perguntas dele, de que que adianta a certificação, né? Ela pode te ajudar você chegar talvez na entrevista. Mas na hora da entrevista, meu amigo, você tem que saber o conteúdo e aquilo ali. Então a minha recomendação é que você escolha um nicho específico que você quer atuar. Por exemplo, eu quero atuar com segurança de informação. Talvez você vai fazer uma certificação como tinha a Security Plus, talvez você vai fazer uma CISA lá, ou Certified Ethical Hacker, enfim. Você escolhe o seu nicho e veja quais certificações que você tem que fazer para se destacar no mercado, né? No caso de Linux, você partiria para uma LPI, partiria para uma Linux Foundation, Red Hat, SUSI, não sei. Tem diversas certificações, mas elas têm que estar moldadas de acordo com o seu objetivo, aonde você quer chegar. Ah, pô Matheus, mas eu não tenho nenhum conhecimento, nunca trabalhei na área. Eu também nunca trabalhei na área de Cloud Computing, mas eu tenho a certificação da OpenStack. Por quê? Porque eu parei, sentei, estudei, me dediquei, pratiquei muito e consegui aprender aquele conteúdo e fazer a prova de certificação. E hoje mesmo que eu não trabalhe com Cloud, talvez se um dia eu for atuar com Cloud, eu consigo provar. Olha só, cara, eu aprendi tudo isso aqui sozinho. Eu estudei pra caramba, masterizei o conteúdo e está aqui a certificação que prova isso, né? Então a certificação que eu tenho, eu garanto que eu tenho esse conhecimento. Diferente de alguém que tenha certificação, talvez, mas não saiba o conhecimento. Então tudo depende do esforço e da intensidade de estudos, como eu falei. E bom, vamos falar então da faculdade, que é muito falada aí nesses últimos tempos pela galera de TI. E a minha opinião é que a faculdade, ela serve somente pra te dar um canudo de formando. Porque ela não vai te dar um conhecimento. Ela vai te dar um conhecimento muito abrangente em diversas áreas e você não vai sair especialista em nada, muito menos preparado pra chegar atuando no mercado de trabalho, tá? O que você vai sair preparado é estudando por conta própria e fazendo certificações. A faculdade, ela vai te ajudar a talvez conseguir um emprego, a talvez mostrar que você está estudando, né? Porque muitas empresas, elas têm regras globais. Imagina uma multinacional que tem milhões de funcionários, né? Ela vai ter que ter uma regra, ó. Pra entrar nesse nível aqui, o cara tem que estar cursando faculdade. Porque senão entra qualquer jaguara lá. Então tudo depende da empresa que você vai atuar. Tem empresas que não pedem mais uma faculdade. Então tudo depende da cultura da empresa, da organização total dela. Eu vejo que também tem muitos conteúdos antigos que estão sendo ensinados pro pessoal aí. Coisas que não são tão atualizadas pros dias de hoje. Eu acho que deveria ensinar essas coisas mais atuais, como é o caso de DevOps e tal, Cloud Computing, essas coisas que estão em alta no mercado, isso deveria ser ensinado na faculdade. Coisa que não é ensinado, né? A minha experiência que eu tive não foi muito boa quanto a questão de conhecimentos passados pela faculdade. O que me ajudou sim foi a questão do diploma, de estar cursando, de ter um ensino superior. Isso me ajudou sim a ter um emprego, né? Mas diferente do conhecimento que eu adquiri. Então assim, eu sou totalmente a favor de você fazer faculdade. Porque isso com certeza vai te ajudar no mercado. E talvez alguma vaga fora do país também peça faculdade. Então se você puder fazer faculdade, faça faculdade. Mas não espere que você vai sair de lá extremamente preparado pro mercado. Porque você não vai. Você vai sair preparado. E você vai aprender quando você chegar em casa, cansado do trabalho. E dormir nos livros, nos estudos. E começar a programar e trabalhar em Linux e trabalhar no que você quiser. No que é alinhado ao seu objetivo, né? Fazer mais do que as outras pessoas e não chegar em casa e olhar o Netflix. Aí você vai ser um profissional comum. E você não vai se destacar no mercado de trabalho. Eu acho que o maior exemplo de cadeira inútil que a gente pode dar na faculdade é antropologia e ética na computação. A merda, porra! Também é muito comum a gente falar do gerenciamento de processos de software. ou do gerenciamento qualitativo de processos. Gerenciamento dos processos qualitativos. Do gerenciamento das ISO, não sei o que. E no fim, aí tu fez seis cadeiras que abordam exatamente o mesmo assunto. Que é ISO 1504 e ISO 12207. Meu, o máximo que tu vai aprender vai ser fazer um tri-cat. Cadeira de projeto social. Então, pra concluir, galera, faça a faculdade e faça a certificação se você puder fazer os dois. Se não, foque aí no que você achar melhor, no que você vai se adaptar mais. Uma certificação, ela vai te dar um conhecimento específico, vai te dar um certificado que vai valer pra fora do país, vai valer aqui, vai valer em qualquer lugar. E uma faculdade, ela vai te dar um diploma superior, que é muito bom pra qualquer empresa aqui no Brasil. Muita gente pede um diploma superior, mas também tem empresas que não pedem. Eu não sei como vai ser no futuro, talvez no futuro próximo as empresas não peçam mais o tal do ensino superior. Não sei como vai ser. A minha recomendação é faça as duas. Desvantagens? A faculdade vai te dar conhecimentos muito gerais e a certificação é cara. Então, você tem que ponderar esses dois, mas eu recomendo que você faça os dois. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouco sobre o balanceamento dessas duas coisas aí. Comenta aí qual que é a sua sugestão. Comenta também uma sugestão de vídeo pra gente fazer futuramente, tá certo? Um grande abraço e valeu! Tchau, 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 tchau.